o refeio não comprou um pouquinho não não tinha mas eu vou mais ver o dinheiro que eu te deforava vambora acabou o pobre ela nem está esquentando não pega a moto pega a moto vai puxar de uma dona segurando não era para pegar deixa essa capa aqui que racinha essa boas está bem olha que lindo pra ela uma daspernicas dar uma dasper Alliance afterno não saiu melhora